Olá, jovens! Como é que estão vocês? Espero que estejam todos muito bem. Aqui é o professor Gustavo falando e hoje nós vamos retomar então com as nossas aulas de história. E hoje nós vamos falar sobre a crise de 29 ou grande depressão. A crise de 29 foi uma das maiores crises econômicas que o século XX já viu, o século XX tinha visto. E é por isso que ela é tão importante e deve ser estudada. Ela é uma lição de economia que é estudada até hoje. Então, estão prontos para a aula? Vamos lá então? Vamos lá! Os Estados Unidos antes da crise. A crise de 29 vai começar nos Estados Unidos. E é por isso que nós temos que ver como é que eram os Estados Unidos antes dessa crise, antes da crise chegar. Primeiramente, os Estados Unidos já eram a maior economia do mundo. Até hoje os Estados Unidos são a maior economia do mundo. E antes da crise de 1929 eles já eram a maior economia do mundo. E isso fez com que os anos de 1920 ficassem conhecidos como loucos anos 20. Por que loucos anos 20? Porque a economia estava crescendo muito, se tinham a ideia de que os Estados Unidos iam crescer indefinidamente, que a vida lá era maravilhosa, que era o melhor país do mundo e aquela era a melhor época do mundo. Então, parecia que a felicidade nunca iria acabar. Então, por isso, ficou conhecido como os loucos anos 20. Outra marca desse período foi o chamado American Way of Life, ou Estilo de Vida Americano. O que era o estilo de vida americano? Era a família, toda a família americana devia ter o seu carro, que era um carro novo. Toda a família americana devia ter uma casa, que era uma casa nova. Toda a família americana devia ter os melhores produtos, a melhor churrasqueira, o melhor rádio, tudo do mais novo. Então, assim, as melhores roupas. Então, você comprar coisas era o estilo de vida americano. Você comprar produtos, gastar dinheiro, comprar coisas novas, era o estilo de vida americano. Outra coisa também que está relacionada a isso é o consumismo. Então, você comprava não só porque você precisava daquilo, mas comprava só pelo prazer de comprar. Isso nós chamamos de consumismo. Então, os anos 20, os Estados Unidos também ficaram marcados por esse forte consumismo. Os Estados Unidos, ele era responsável ali por aproximadamente 42% da produção mundial. Então, assim, a produção mundial estava ainda centrada nos Estados Unidos, ali nos anos 20. E a taxa de desemprego era muito baixa. Eles viviam praticamente uma situação de pleno emprego. Então, todo mundo que queria trabalho nos Estados Unidos conseguia isso nos anos 20. Então, era uma chamada situação de pleno emprego. Ok? Então, nós temos aí uma imagem de uma família americana, né? Mostrando como é que era esse estilo de vida. Aí tem a frase, né? There is no way like the American way. Não existe melhor jeito do que o jeito americano. Então, vamos seguir? Vamos lá. Quebra da Bolsa de Nova York. Ou o crash, né? As pessoas nos Estados Unidos, nos anos 20, elas começaram a investir, colocar o seu dinheiro na Bolsa de Valores. Tá certo? Comprando ações de empresas. Tá certo? Isso vai gerar uma especulação muito grande. As pessoas passaram a comprar ações de uma empresa, esperando aquelas ações valorizarem, para depois vender aquelas ações. E isso não significava necessariamente que a empresa estava crescendo, mas que tinha muita gente especulando, tá certo? No mercado de ações. Durante esse período, né? Durante esse período, né? Da década de 20, a Europa, que tinha saído da Primeira Guerra Mundial, estava se reconstruindo. E quando a Europa se reconstrói, ela deixa de precisar dos produtos dos Estados Unidos. Então, a Europa para de precisar desses produtos e vai parando de comprar dos Estados Unidos. Tá certo? Isso vai fazer com que as empresas americanas, elas quebrem. Elas estavam crescendo muito, achando que não iam mais parar de crescer. E então, elas acabam quebrando, tá certo? Isso vai dar origem à chamada Quinta-feira Negra, né? Que foi o 24 de outubro de 1929, que é quando a Bolsa de Nova York, ela quebra. E isso vai gerar uma quebradeira geral nos Estados Unidos. Vários bancos, várias empresas vão acabar quebrando por causa dessa quebra da Bolsa de Nova York. Então, o PIB americano dos Estados Unidos vai entrar nessa crise, né? Nessa grande depressão, certo? E o PIB dos Estados Unidos, ele vai cair em aproximadamente 50%. O desemprego vai para as alturas, certo? O desemprego vai até 27% da população, ok? E como eu falei, várias empresas vão decretar falência. E aí, temos aqui uma imagem, né? Desse período de crise, justamente, duas crianças segurando um cartaz, onde tem escrito, why can't you give my dad a job, né? Por que é que você não pode dar um emprego para o meu pai? Então, as pessoas estavam desesperadas procurando trabalho por causa da crise de 29, certo? E então, estão precisando de acompanhar? Vamos seguir? Vamos lá. Atividade. Respondam aí. O que era o American Way of Life? Nós falamos aqui, né? Sobre o estilo de vida americano. Falamos como é que era esse estilo de vida. Quero que vocês respondam aí para mim. O que era o American Way of Life? Ok, pessoal? Muito obrigado a todos. Nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus e um abraço. Fiquem com Deus. Fui. Fui. Foq. Fui. Fui. O que é isso?